Papo Reto com Ezequiel Silva Anunciando também as matricas a partir do dia 15 de janeiro para o ano de 2018 Na Escola Flora Calheira Então desde já deixando o convite aí a nossa comunidade que a partir do dia 15 procurar a direção da escola Nós já estamos trabalhando com as matricas do ano de 2018 É um trabalho muito sério que tem feito, tem uma grande equipe A gente chega aqui na Escola Flora Calheira e tem uma grande equipe que acompanha e ajuda o diretor Nosso professor Léo, diretor da escola E com certeza ele vai estar dia 18 na entrega do automóvel van para a Associação de Jogos Estudantes de Rondônia E está sempre envolvido em apoiar os nossos talentos E nas escolas tem muitos talentos Nós já queremos trazer de antemão aqui Que nós vamos trazer os cursos ao qual a Gelo ganhou todos os instrumentos musicais Os cursos que nós estamos oferecendo ali no nosso instituto Já vai ter aqui uma base, já tem um localzinho para nós aí, né? É verdade, firmamos hoje parceria com a Gelo E todos os cursos que estiverem lá no banner da Gelo vai ter aqui como polo na Escola Flora Calheira Você pode falar muito bem dos cursos que já estavam no banner lá E o espaço e estrutura nós temos Eu quero ser apoiador da Gelo e a clientela nós temos graças a Deus E nós vamos estar usando essa banha, né? A banha eu queria que colocasse nas imagens aí a van Que vai ser entregue segunda-feira, né? O automóvel van E vai estar aí também à disposição do nosso diretor da Escola Flora Calheira E de todos aqueles que tiverem projetos sérios Que venham trazer benefícios para a nossa comunidade Muito obrigado, né? Eu quero agradecer a tua presença De nós estarmos firmando essa parceria aqui E desde já convocando a comunidade para participar junto com a Gelo Com esses cursos aqui na Escola Flora Calheira Ezequiel Silva, mandando o papo reto